Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela assim a moça, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos ao vídeo. Todos estão na casa do Fontes brindando ao casamento do José Coutinho e da Adelaide, estão todos felizes. Enquanto o Coutinho furioso chega no armazém do Manuel e o Manuel pergunta se ele encontrou Adelaide. E o Coutinho diz que procurou pelas matas e não a encontrou. E o Manuel deslamento, amigo, mas perdeu tempo procurando ela nas matas enquanto ela casava com seu filho. Hoje cedo o seu filho casou com Adelaide. Coutinho fica furioso. Enquanto isso, na casa do Fontes, Inês leva Adelaide para o quarto de hóspedes e diz que Adelaide e José Coutinho podem ficar ali por uns dias até encontrarem uma casa para eles morarem. Adelaide diz, eu não sei nem como agradecer. Adelaide está muito feliz e a Nina diz, não precisa agradecer, minha querida. Desejo muita felicidade para vocês. E no escritório do Fontes, Fontes, José Coutinho, Rodolfo e o Frei José estão conversando. E o José Coutinho diz, eu ainda estou um pouco atordoado e sem graça também. Eu não sei nem como agradecer o senhor e a sua esposa. E o Fontes diz, não tenho que agradecer. E eu desejo sinceramente que vocês sejam felizes. Frei José diz, vamos torcer para o casamento dar certo. E você não atreva a se arrepender de ter casado, José Coutinho. E o José Coutinho diz, eu nunca vou me arrepender. E o Frei José diz, acho bom. Porque você nos comprometeu a todos nessa história. E o Frei José diz, pense. Bem, e o José Coutinho diz, pense o senhor que o senhor fez uma boa ação. Fez um casal feliz. Rodolfo diz, acho que é cedo para comemorar. E não sabemos a reação do seu pai. José Coutinho diz, o meu pai não pode fazer nada. Enquanto o Coutinho no armazém do Manuel está furioso. E o Manuel diz, eu sinto muito ter falado para o amigo. Que o seu filho casou com Adelaide, imagina como o amigo está se sentindo. E o Coutinho diz, não imagina não. Ninguém imagina. Meu filho casado com uma escravinha. E o Coutinho nervoso começa a beber. Na casa do Rodolfo, Adelaide e José Coutinho estão no quarto conversando. José Coutinho diz, eu fico constrangido com tanta bondade deles. E a Adelaide diz, eu fico sem graça de andar pela casa. José Coutinho diz, eu também. Adelaide, eu não sei o que falar, como agir. Eu não sei o que fazer. Eu fico com vergonha. E o José Coutinho diz, não vamos ficar aqui por muito tempo. Apesar da bondade do doutor Fontes, aqui não é a nossa casa. José Coutinho diz, eu ainda não acredito que deu tudo certo. Casamos e Adelaide diz, é, estamos juntos até que a morte nos separe. Foi o Frei José que disse. No armazém do Manuel, o Manuel aconselha o Coutinho a parar de beber. Coutinho diz, me deixa em paz. O Manuel diz, não vai adiantar nada, meu amigo. Continuar bebendo. Não vai conseguir nem raciocinar direito. Coutinho, o Coutinho furioso, que não considera mais o José Coutinho seu filho. Na tipografia do Augusto, Augusto, Juliana, Mário estão conversando. Augusto lê o artigo que escreveu sobre o casamento da Adelaide e do José Coutinho. E nisso Everaldo, pai do Mário, entra na tipografia. Everaldo diz, eu posso saber o que você está fazendo aqui, Mário? E o Augusto diz, o seu filho está aprendendo o ofício que eu estou lhe ensinando. Ele quer trabalhar comigo. Everaldo diz, que palhaçada é essa? E o Mário diz, calma, papai Everaldo, fica furioso. Everaldo diz, vamos já para casa, Mário. Agora. Mário diz, mais tarde eu vou. Everaldo diz, não teime comigo. Mário diz, o senhor está me envergonhando, Everaldo diz, eu não vou discutir com você aqui. Vamos já para casa, estou mandando. Esse é o Augusto, agradeço sua boa vontade, mas eu não quero que o meu filho tenha essa profissão. Não foi para isso que ele estudou. Mário, constrangido, pede desculpas para o Augusto e para a Juliana e vai com Everaldo. Na casa do barão, o barão desengraçado, como as coisas acontecem nessa casa. Adelaide, sumiu, sem ninguém ver. E assim a moça diz, ela saiu quando eu estava dormindo, papai. Eu não vi. E o barão desengraçado, ela sumiu no ar. Sumiu, carregando as coisinhas dela, né? Sim, a moça diz, eu não sei como ela fugiu, papai. E o barão já imaginou meu constrangimento na frente do Coutinho quando ele veio buscar o escravo dele? Cândida diz, a culpa não foi nossa, ninguém ajudou ela a fugir. Na casa do Fontes, todos estão almoçando felizes. E o Ricardo diz, aí eu chego da fazenda com essa novidade boa e casamento, é? E o Fontes diz que José Coutinho e Adelaide serão hóspedes deles por um tempo. Nisso, Coutinho entra na casa do Fontes furioso. Adelaide fica morrendo de medo. Coutinho, diz o amigo, permite que escravos comem na mesma mesa. E o Fontes diz nessa casa, não temos escravos. E o Coutinho diz, então, por que essa minha escravinha está sentada à mesa com vocês, ao lado desse infeliz? E o José Coutinho diz, papai. E o Coutinho diz, eu não sou seu pai. Fontes diz, seu amigo vem em paz, é bem-vindo nessa casa, sente-se conosco. Coutinho diz, jamais me sentarei à mesa com uma escrava. Rodolfo diz, o senhor não tem o direito de entrar nessa casa ofendendo as pessoas. Inês diz, ele está bêbado, calma meu filho. Coutinho diz, a senhora tem toda a razão. Estou embriagado, sim, mas não tanto ao ponto de perder a minha razão. Eu vim buscar a minha escrava. Ela é minha. Veja o papel. Ela é minha. José Coutinho diz, ela não é sua escrava, é minha mulher. E o Coutinho diz, você só vai ter a sua mulher depois que você me pagar três contos de réis. Coutinho, furioso, vai em direção a dela e diz, levanta agora a sua escrava. Vamos para a senzala, venha. E nisso, José Coutinho empurra o Coutinho e diz, não toca nela. O senhor já está passando dos limites, meu pai. E o Coutinho diz, ela é minha. Escrava, vai para casa, vai para a senzala. Ela vai viver na senzala, onde é o lugar dela. Fontes diz, se acalme, meu amigo. Vamos já para o meu gabinete. Se o assunto é os três contos de réis, eu lhe dou o dinheiro. E o Coutinho diz, eu não vou aceitar um vintém do senhor. Ele que tem que me pagar. O meu negócio é com esse traste, que até ontem era meu filho. E o José Coutinho diz, fique sossegado, eu vou conseguir o dinheiro. Enquanto Adelaide só chora. E o Coutinho diz, quando você acha que vai arrumar esse dinheiro, hein? Você não tem onde cair morto. E o José Coutinho diz, eu vou trabalhar como advogado. Para isso, eu estudei. Coutinho diz, quem vai contratar o seu serviço, sabendo que você casou com uma escrava? Coutinho diz, chega. José Coutinho grita e diz, chega, eu não vou admitir que o senhor continue ofendendo a minha mulher. E o Coutinho diz, ela é minha escrava. Eu comprei a peso de ouro. Coutinho vai para pegar Adelaide. José Coutinho empurra o Coutinho e diz, não toque nela, senão seria obrigado a ele faltar com respeito. Rodolfo diz, o senhor já passou da conta. Eu lhe acompanho até a porta. E o Rodolfo vai empurrando o Coutinho. E o Coutinho diz, me solta, me solta. E o Ricardo ajuda o Rodolfo. Rodolfo ergue o Coutinho do lado. Ricardo ergue o Coutinho do outro. E o expulso na casa do Fontes. E o Coutinho jura se vingar de todos. No armazém do Manuel, o Mário e o pai dele estão conversando. E o Mário diz que ficou com muita vergonha. Mário diz, o senhor me fez passar uma vergonha, papai. Isso é coisa que se faça. Everaldo diz, mas envergonhado fiquei eu. Quando vi você trabalhando como um tipógrafo. Mário diz, eu não vejo no que isso possa me desmerecer. Everaldo diz que não vai permitir que o Mário trabalhe na tipografia. Mário enfrenta. O pai dele diz que vai trabalhar lá sim. Porque é uma profissão honrada. Everaldo diz que se o Mário insistir na maluquice em trabalhar com Augusto. Ele não vai dar mais nenhum vintém para o Mário. Mário enfrenta o Everaldo. Diz que aceita as condições do Everaldo. Mas que vai continuar trabalhando com Augusto. E o Coutinho vai na delegacia. Diz para o delegado que a Adelaide está na casa do Fontes. E ele exige que o delegado vai lá e pegue a escrava dele. E mostra o documento de que comprou a Adelaide do Barão. O delegado diz, peraí. O senhor quer que eu vá na casa do Fontes. E prenda a sua própria nora. É isso? E o Coutinho furioso diz. Ela não é minha nora coisa nenhuma. Todo mundo tem que saber que ela não é nada minha. É minha escrava. Apenas isso. Vai lá e cumpra o seu dever. E o delegado diz, eu não posso entrar na casa do doutor Fontes. E arrancar aquela pobre infeliz de lá. Entenda? O senhor querendo ou não. Ela é a sua nora. O seu filho casou com ela. O delegado diz, é melhor o amigo ir para casa. Eu prometo arrumar um jeito de ajudar depois. E o Coutinho diz, é melhor. Porque se eu continuar aqui desse jeito, eu vou matar aquela escravinha. E na fazenda do Barão, o Frei chega para uma visitinha. E o Barão diz, sou-se novidades, Frei. E o Frei José diz, antes só uma perguntinha. É verdade que o Barão vendeu a Adelaide para o Coutinho? E o Barão diz, sim. Mas ela fugiu antes que eu a entregasse. E o Frei diz, mas o senhor não desfez o negócio? E o Barão diz, não. E o Frei José diz, que bom. Eu vim dizer que eu realizei o casamento da Adelaide com o José Coutinho. Sim, a moça fica muito, muito, muito feliz ao descobrir que o plano deu certo. E que a Adelaide casou com o José Coutinho. E o Barão fica chocado e diz, quer dizer que o Frei casou o filho do Coutinho com a escrava? E o Frei José diz, que sim. E o Barão diz, o Frei ficou maluco. Frei José diz, como o Barão vendeu a escrava, agora virou um problema de família. O José Coutinho vai ter que se entender com o pai dele, não com o Barão. Porque eu não teria feito o casamento se o senhor Coutinho não tivesse comprado a Adelaide do Barão. Sim, a moça feliz da vida agradece o Frei José e vai para o quarto comemorar. E o Barão diz, eu tinha certeza que ela estava metida nessa história. Cândida, eu tinha certeza. Cândida diz, eu juro que eu não sabia de nada. Sim, a moça corre e conta para a Bá e para o Bastão, que a Adelaide casou com o José Coutinho. E o Bastão diz, está tudo muito bom, mas como assim a linha vai acalmar o Justino, hein? Enquanto o Barão Frei e Cândida continuam conversando, o Barão diz que sabe que o Coutinho não vai deixar essa história por isso mesmo. E pode ter certeza que o Coutinho ainda vai pegar o Frei. É sim, o senhor tem se metido em muita confusão ultimamente. E o Barão diz, onde eles vão viver, hein? Se o rapaz foi deserdado e o Frei José diz, eles estão por enquanto na casa do doutor Fontes. Barão, já tinha certeza que o Fontes estava metido nisso e assim a moça fica toda feliz. O delegado vai falar com o Fontes e diz que o Coutinho foi na delegacia existir, que ele fosse buscar a Adelaide, que é escrava dele. E o Fontes diz, essa escrava agora é esposa do filho dele e casaram na igreja. E o delegado diz, ele está reclamando a posse de sua escrava. Entende? Está alegando que esse casamento não tem nenhum valor. E o Fontes diz, o José Coutinho casou com ela como mandalém. Sendo ele filho legítimo do Coutinho, ele acabou forreando a própria escrava. E o delegado diz que o Coutinho quer prestar queixa contra o próprio filho, alegando que ele roubou a sua escrava. Fontes diz, podemos alegar que o Coutinho comprou a escrava para dar de presente ao filho. O delegado diz, o senhor está querendo dizer que dá para justificar que o Coutinho se arrependeu de ter comprado a escrava para o próprio filho depois do casamento? Fontes diz, na realidade não aconteceu isso, mas dá a entender. E o Fontes diz que vai defender a causa sim, que vai ajudar o José Coutinho Adelaide contra o Coutinho. Na casa do barão, o Frei José e a moça estão conversando. E assim a moça diz, o Frei foi maravilhoso. O Frei José diz, eu fui maluco, isso sim. E o Frei José diz, o doutor Rodolfo mandou um recado. Sim, a moça diz, eu já imaginava. Por isso que eu quis falar que o senhor era sós. O Frei José diz, ele mandou dizer que te ama muito, sim, a moça. Sim, a moça chora e diz que está sentindo muitas saudades do Rodolfo. E o Frei José diz, sabe que nessa hora vocês podiam estar casados com autorização dos seus pais. Sim, a moça diz, eu sei que fiz uma grande bobagem. E o Frei José diz, me responda, se o senhor Rodolfo viesse buscar a sim, a moça aqui, como fez o Cadelaide, a sim, a moça iria com ele? E assim a moça diz, o senhor sabe que foi ele que roubou Adelaide, que ele é o irmão do quilombo, o Frei José diz que sabe. E o Frei José diz, você iria com ele ou não? E assim a moça diz que iria. Enquanto isso, Fugêncio pede para o Bastião levar ele até a senzala para tentar acalmar o Justino. E o Bastião diz que leva, mas que não é para ele contar para ninguém que foi ele que ajudou. Fugêncio chega na senzala, Justino está lá preso a ferro. Justino, isso por que você voltou para cá? E o Fugêncio diz, o meu lugar é aqui, meu irmão, com você e com os outros. E eu sei que você quer fugir para ir atrás da Adelaide, por isso que está presa a ferro. Você tem que aceitar que ela não te ama mais. E o Fugêncio diz, ele se ama. E o irmão do quilombo que salvou ela, foi ele que levou ela daqui. E agora ela está casada com José Coutinho. Fugêncio, conta com a Adelaide, caso o Justino fica furioso. Justino diz, me faz um favor, meu irmão, me mata, por favor, me mata. Fugêncio abraça o Justino que sofre. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês estão achando da novela? Escreva nos comentários se você gostou do casamento da Adelaide e do José Coutinho. Muito obrigada e fiquem com Deus. O que vocês estão achando da novela?